O Ninho Destruído As coisas quase sangrando A companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado desaparece Só Deus que sabe que vai chorando Ai, passarinho Catarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu que amei com toda a minha alma E te adorava Foi imenso ardor Foi bastante para prender-te Eu fracassei e perdi o seu amor Ai, passarinho Ai, passarinho Anarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu também sofro grande do peito amarelo Então eu também sofro grande amargura Eu também sofro grande amargura